Bom pessoal, vou ensinar pra vocês a trocar a hélice do liquidificador. Essa hélice aqui, ó, se estiver vazando, saindo água, tá? Esse liquidificador aqui, ó, da Britânia, tá? Acho que muita gente tem dele, qualquer um. Então é bem simples, ó, ele gira pra cá ou pra cá, alguns deles. Então você segura com a mão ou com algum pano ou uma chave e rode com um pouquinho de força e, ó. Olha aí, ó. Aí aqui, ó, consegui tirar aqui, ó, tirei. Aí você puxa e ele solta, tá? Aí vai sair aqui, ó, essas porquinhas. Algumas vão estar mais presas, tá? Mas essa porquinha vai aqui embaixo, aqui, ó. Aí você consegue tirar essas porquinhas, a hélice. E depois você tira essa trava, você consegue empurrar e poder tirar esse bico aqui, tá? Espero ter ajudado. Se inscreve no canal aí. Muito obrigado.